Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Nanda, do canal aqui, Crochê da Nanda. E aqui a gente ensina passo a passo de crochê, tá certo? Se você é novo, caiu aqui hoje no nosso canal, é a primeira vez que está vendo um vídeo aqui do nosso canal, já se inscreve aqui embaixo, ó, nesse nomezinho vermelho, inscreva-se e já marque o sininho na opção todos, pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? E se puder também, já compartilha o vídeo pra que mais pessoas possam ser alcançadas e poder ver a aula e também reproduzir a peça, tá? E a aula de hoje, gente, é uma base. Com essa base, vocês podem estar fazendo vários tipos de acabamento e fazendo várias peças através desta aula aqui. Essa base que eu vou ensinar pra vocês hoje, eu usei no tapete Aline, na primeira versão e também no tapete Aline 2020. Então, pra vocês terem uma ideia que a gente pode usar essa base e montar vários tipos de peças, vocês podem estar aí buscando outros bicos, outros acabamentos, tá? E essa base aqui, né, eu usei fio 6, tá? E agulha 3,5. Então, se você gostar dessa aula, já compartilha e já deixa o like aí pra gente, tá bom? Um beijo e até, ó, bora mandar ver, fazer muito, 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 muitas peças com essa base. E eu quero ver vocês me marcando lá no Instagram, tá? E no Facebook com o resultado, eu quero ver os acabamentos. E me deixem dicas aqui também, se vocês quiserem que eu faça aulas de acabamentos. Tipo assim, só bico. Ah, Nanda, com aquela base, né, eu posso usar esse bico aqui, posso usar esse, posso usar esse. Deixa a dica aqui, tá? E eu vou ver direitinho pra gravar pra vocês, tá bom? Então, bora aqui. Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho da base e em seguida a aula, certo? Pessoal, e hoje eu vim aqui passar pra vocês o passo a passo dessa base que vocês podem usar pra qualquer tapete oval, gente. Com essa base, vocês podem estar colocando aí qualquer tipo de bico, né, o bico rosso, o bico rendinha. E aí, vocês podem fazer vários modelos de tapete com essa base, tá bom? Eu espero muito que vocês possam fazer bastante. Depois, quero que vocês me mostrem os modelinhos que vocês vão aplicar de bico nesta base, tá bom? E vamos agora à nossa aula, tá certo? Pra fazer essa base, pessoal, eu estou utilizando o barroco número 6 na cor 4514, tá? Barroco maxicolo e agulha número 3,5, tá certo? Pessoal, pra iniciar aqui o nosso tapete Aline versão 2, ó, eu vou fazer minha laçada inicial. Vou pegar o meu fio, vou girar aqui, ó, minha agulha, seguro, giro de novo e busco o fio ali pra fazer minha laçada, ó. Certo? E agora, eu vou fazer aqui, pessoal, 39 correntes, tá? Um, dois, três, quatro, vamos trabalhar aqui 39. Trabalhei aqui 39 correntes, agora eu seguro aqui, ó, na trigésima nona e vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Gente, eu uso sempre quatro pra virar, se você gosta de fazer com três, é o meu na trigésima nona e faço aqui um ponto alto, tá, pessoal? Ó, um ponto alto. Nas demais correntes, vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto, pra cada correntinha, tá? Com esses que a gente virou, a gente fica com 40 pontos, tá bom? Na lateral, assim, tá certo? Então, eu trabalhei aqui, ó, toda a lateral. Então, dessa primeira correntinha aqui que eu virei a esse último ponto, eu tenho que tá com 40 pontos, tá? Pra fazer desse tamanho que eu tô fazendo. Então, o que que eu vou fazer agora aqui? Pra minha curvinha, eu preciso fazer aqui dentro, junto com o último ponto, eu vou fazer mais cinco pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esses cinco aqui, gente, é os cinco que vai representar, esses cinco aqui é os que vão representar a curvinha, ó, tá? Ó, então, aqui eu tenho o meu último ponto da lateral e aqui eu tenho cinco pontos que eles vão representar a curvinha, tá? E agora, junto com esses cinco aqui, nós vamos colocar mais um. Então, a gente tem um total, pessoal, no último elo aqui das correntinhas de sete pontos. Esse primeiro aqui representa os pontos dessa lateral, esse primeiro aqui representa os pontos dessa lateral. E os cinco que eu preciso ter aqui, ó, vão representar a curvinha das demais carreiras, tá bom? Então, você precisa ficar com 40 pontos em cada lateral e os cinco que representam a curvinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui meus 40 agora dessa lateral, tá? Olha só, gente, aqui, ó, eu também fiquei com 40 pontos, tá? Ó, do primeiro aqui até o último aqui. Então, aqui eu tô com um ponto de cada lado, né, no elozinho aqui, no último elo, tá? O que que a gente vai fazer agora? Eu preciso de colocar cinco aqui dentro, não é verdade? Então, eu já tenho o meu primeiro que representa essa lateral e o meu que representa essa lateral. Então, aqui dentro eu vou colocar mais cinco pontos, ó, junto com eles, ó. Um. Um, dois. Três. Quatro. Aqui é mais chatinho, né, gente? Essa parte aqui, porque tem essas correntinhas aqui, mas dá certo, ó. Cinco. Então, no último elo aqui tem que ter sete, se não tiver o i7, ó, que é um pra cada lado e aquele i5 da curvinha, você observa que não tá certo, tá? Então, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. E aqui, pessoal, pra iniciar, a gente vai usar a técnica do ponto alto falso, que eu não quero que fique aquela marcação. Então, eu vou alongar aqui a minha corrente, a minha laçada, ó. Vou alongar ela aqui, vou segurar aqui, ó. Seguro, e eu vou girar a minha agulha. Vou girar a minha agulha, vou lá, busco o fio, ó. Não pode tirar o dedo ali, não, gente. Tem que deixar. E, ó. Fiz o ponto alto falso. Vamos fazer mais uma vez, pra quem não sabe ainda. Aqui, eu não preciso desmanchar aqui, não. Ó, você vai alongar da altura de um ponto alto. Alongou, segura aqui, ó, não solta. Aí, você vai girar a sua agulha pra cá, ó. Girou, busca o fio que tá lá atrás, sem tirar o dedinho ali, ó. Busquei meu fio, e vou tirar agora as duas laçadas. E assim, a gente fez o nosso ponto alto falso, tá? E agora, eu vou fazer aqui, ó, nos demais pontos. Um ponto alto em cada ponto de base. Na primeira versão do tapete aline, eu trabalhei pegando na alcinha de trás. E nessa aqui, eu vou trabalhar pegando por cima do ponto, tá bom? Aí, vai do gosto de cada uma, tá bom? De cada uma. Então, vamos inovando, né? Assim, a gente vai ter dois tipos de pontos pra trabalhar a base. Então, aqui eu vou trabalhar 40 pontos altos. Um pra cada ponto de base, igual eu fiz na carreira anterior. Então, aqui, pessoal, se vocês contarem aqui do início até aqui, no último ponto. Tá com 40 pontos? Então, tá ótimo. Que agora, a gente vai trabalhar aqueles cinco aqui da voltinha, tá certo? Então, no primeiro dos cinco, eu vou fazer o meu primeiro aumento, ó. Dois pontos altos, no mesmo lugar. No meu segundo, vou fazer também um aumento. Então, a gente vai fazer dois pontos pra cada um daqueles cinco. Então, consequentemente, a gente vai ficar com dez pontos aqui na nossa volta, né? Dez pontos. Dez pontos, porque a gente tá colocando dois em cada um dos cinco que a gente fez na carreira anterior, tá certo? Aí, agora, aqui é o nosso último. Opa, peraí, tô pegando aqui a alcinha toda. Ó. Então, aqui a gente tem, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. E agora, eu vou fazer aqui, ó, a minha lateral, né? Minha lateral, que é repetir aqui os quarenta, ó. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro, faço meu primeiro ponto. No segundo, meu segundo ponto. Terceiro. E assim, amigo. E, amiga, nós vamos fazendo por toda a nossa voltinha, ó. Dê uma esticadinha aqui, dê uma ajustada no ponto, ó. Tá vendo? Aí, você vai fazer aqui os quarenta da lateral. Chegar aqui, você vai colocar também dois pra cada um daqueles cinco pontinhos aqui da curvinha, que vai ficar com dez também, igual aqui, ó. Tá? E aí, você vai já pra próxima volta. Olha só, gente. Aqui na nossa emendinha, ó, eu já fiz os meus aumentos aqui, eu fiquei com cinco aumentos também, tá certo? E eu vou mostrar pra vocês aqui onde foi que eu fiz a emenda, né? Porque aqui é o ponto alto falso, né? Então, às vezes, você vai ficar em dúvida onde você vai finalizar aqui a volta, né? Então, é bem simples, ó. Você vai vir aqui, ó, bem em cima aqui, ó, na cabeça do ponto mesmo, ó. E você vai observar que aqui tem as duas alcinhas do ponto. Você vai pegar as duas alcinhas do ponto, ó. Busca o fio lá atrás. Fazendo aqui um ponto baixíssimo. Eita, não era pra tá, Rocha. Ai, gente, 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 tem pontos que eu coloquei a agulha no lugar errado, ó. Mas é essa aqui a pegada do ponto, tá? Ai, ai, fazendo aqui um ponto baixíssimo, tá bom? Ó, dessa forma. E agora, eu vou ter que fazer novamente, tá? Mesma repetição, ó. Vou alargar um pouquinho o meu ponto. Vou girar minha agulha e vou buscar o meu ponto aqui atrás, ó. Busquei. E agora, eu tiro as duas laçadinhas igual. E mais uma vez, eu vou repetir uma volta inteira com pontos altos sobre pontos altos, tá bom? Ó. Nós vamos trabalhar aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Ó. Mesma repetição. Quando chegar aqui nos aumentos, eu mostro pra vocês. Então, aqui, ó. Fiz meus 40 pontos da lateral. Agora, a gente chegou nos aumentos, tá vendo? Aqui tá o meu primeiro aumento, ó. Gente, marquei aqui pra ficar simples e fácil de entender. Olha, aqui é o primeiro ponto daquela sequência dos aumentos e aqui é o último. Então, aqui eu tenho dez pontos, né? Tem dez pontos. Então, aqui eu tinha dez pontos. E agora, eu vou trabalhar, gente, um aumento pra cada ponto desse, tá? Então, eu vou ficar com dez aumentos. Então, aqui no primeiro ponto, ó. Eu vou fazer o meu primeiro aumento, ó. A curvinha toda vai ser só aumento. Um aumento pra cada ponto. Então, se eu tenho dez, eu vou ficar com dez aumentos. Tem que ficar com dez aumentos aqui nessa volta, tá? Então, nessa carreira aqui também, na parte da curva, eu vou ficar com vinte pontos, né? Do início aqui até aqui, o último ponto, vinte pontos. Então, nós vamos trabalhar aqui um aumento em cada ponto de base. Então, a nossa curvinha ficou dessa forma, ó. Então, no meu primeiro ponto aqui, eu tenho o meu primeiro aumento, tá certo? Ó, eu marquei ele aqui com o marcador. Então, eu tenho um, tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E no último ponto aqui, que eu marquei com o marcador, dez, tá certo? Então, aqui é colocar novamente ponto sobre ponto e ficar aqui com quarenta pontos na lateral, tá? Esses pontos da lateral aqui, eles não mudam, tá, pessoal? Eles vão representar sempre a mesma quantidade, tá bom? Então, você vai fazer essa repetição lá na outra curvinha também. E assim, vai concluir essa carreira, tá bom? Ó, quando você chegar aqui no primeiro pontinho que você marcou, você começa a fazer aumento, um aumento pra cada ponto. Ficar dessa mesma forma aqui com dez aumentos, tá bom? Então, pessoal, aqui na nossa um, dois, três. Na nossa quarta volta, a gente vai finalizar aqui, ó. A gente tá finalizando, na verdade, a terceira volta, né? Da mesma forma, ó, com um ponto baixíssimo. E também eu vou iniciar da mesma forma com o ponto alto falso, tá? Vou alongar aqui. Oi. E vou aqui agora segurar novamente, ó, girar. E vou buscar o meu fio e vou tirar aqui a segunda vez. Vou no meu próximo ponto e vou fazer mais um ponto alto. No meu próximo, mais um ponto alto. No meu próximo, mais um ponto alto. Então, a gente ficou aqui com um bloquinho de quatro pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. E eu vou pular um, dois. Vou aqui, ó, no próximo e vou fazer um bloquinho com quatro pontos. Quando vocês perguntam assim, Nanda, esse tapete é múltiplo de quanto? É múltiplo de seis. Por que múltiplo de seis? Porque a gente tem quatro no bloquinho e dois a gente pula. Mas, aqui no final, a gente não faz. A gente faz, é, seis mais quatro. Vou mostrar pra vocês já já o que eu tô falando, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer mais um bloquinho com quatro pontos. É isso aqui que eu falei, pessoal. Ó, aqui a gente começa com quatro mais dois, quatro mais dois, quatro mais dois. Significa que é seis. Seis em seis em seis. E aqui, eu termino apenas com quatro. Aqui eu não tenho outro espacinho, tá? Então, ou você pode contar ele assim, é, múltiplos de seis mais sete correntinhas. Que significa três pra virar aí esses quatro pontos aqui, tá? Dessa forma você pode fazer. Ou então, você pode vir assim. É, às vezes, quando a gente fala assim, fica muito complicado da pessoa entender. Mas, você pode vir assim, seis mais seis, mais seis, mais seis, mais seis. E o último, você vai fazer de sete, né? Que vai representar esses quatro últimos pontos e as correntinhas de virar, tá bom? Se você vira com quatro, é seis mais oito no final. Se você vira com três, é seis mais sete no final. Por que que eu falo assim? Porque eu viro com quatro correntinhas, tá? Então, é dessa forma que eu falei pra vocês. É múltiplos de seis mais sete, tá bom? Aí, você vai fazer aqui, ó, duas correntinhas. Você vai pular dois pontos de base e você vem aqui, ó. Você vai fazer um ponto alto. Dois. E três. Duas correntinhas. Pulo dois de base, vou no três e faço outro bloquinho com três pontos altos. Tá certo? Então, a gente precisa de quantos aqui, pessoal? A gente precisa de... Seis. Então, eu fiz aqui os meus seis blocos, pessoal. Olha só, meus seis blocos. Todos esses bloquinhos tem três pontos altos em cada um deles, tá? Sempre pulando dois de base. Cheguei aqui na minha lateral, vou pular também dois de base. E vou começar a fazer aqui os meus blocos também com quatro pontos. bloquinhos de quatro pontos. E também, é, separado de duas correntes, pulando dois pontos de base, ó. Então, eu fiz quatro pontos aqui, eu vou também agora fazer duas correntes. E vou pular dois de base, ó. Pulo esse, pulo esse, vou aqui no próximo. Tá vendo? E agora, nós vamos repetir essa lateral aqui, ó. O que nós fizemos aqui, ó. Iremos ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Então, você vai fazer isso aqui, sete blocos. Quando você chegar aqui na curva, você vai repetir o que a gente fez aqui, ó. Esses blocos com seis, tá bom? Então, concluí aqui a minha quarta volta, pessoal. E agora, a gente vai fazer aqui a nossa quinta volta, tá? Ó. Então, vou iniciar aqui também com o meu ponto alto falso, tá? Eu vou aqui, ó, enrolar o meu fio. Pra quem ainda não aprendeu, vamos treinar mais uma vez. Deslizou, seguro, giro, busco meu fio lá atrás, tiro uma vez, busco e tiro de novo aqui na agulha. E agora, eu vou fazer duas correntes, tá? E agora, eu vou pular esses dois pontos aqui do meio, vou trabalhar este ponto aqui, tá? Então, eu faço um ponto alto sobre ele. Aqui, pessoal, ou você pode fazer aqui dentro, tá? Ou aqui, ó, pegando essa laçadinha aqui, ó. Pegando por dentro da correntinha, mas eu vou fazer aqui dentro. Oi, mãe. E aí, você vai colocar dois pontos aqui nesse espaço. E agora, nesse ponto aqui, você faz um ponto alto, tá? Duas correntes. Pulo esses dois, trabalho esse. Então, você vai fazer isso aqui por toda a lateral, tá, pessoal? Ó. Dessa forma, toda a sua lateral. Aqui, ó, fiz todos os meus blocos e aqui no último bloco, eu vou trabalhar só esse ponto alto e já vou fazer aqui minhas duas correntes. Pra mim poder trabalhar aqui os motivos da curva, tá? Então, eu venho aqui no primeiro ponto, ó, faço um ponto alto sobre ele. No próximo, um ponto alto. E no último aqui, no terceiro, tem que fazer aumento, vai ser dois pontos. Então, todos os motivos da curvinha, você vai fazer dessa forma. Duas correntes. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, um ponto alto. E no terceiro ponto, você vai fazer aqui o aumento, tá bom? Então, você vai trabalhar assim em cada um dos motivos da curvinha, tá, ó? Você vai fazer assim nos seis motivos. E aí, você vai continuar o trabalho aqui na lateral. Então, eu fiz aqui todos os meus seis, né, motivos. E agora, a gente volta a trabalhar aqui nossa lateral. Então, no meu primeiro ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes. Eu pulo esses dois aqui e trabalho nesse. E dentro do espaço, dois pontos. E aqui no primeiro ponto, um ponto. Então, nós vamos repetir o que a gente já trabalhou aqui. O que a gente trabalhou na curvinha, você vai trabalhar aqui. E aí, a gente já vem com a próxima volta, tá bom? Então, pessoal, ficou assim a conclusão dessa carreira aqui, ó. A gente tá na uma, duas, três, quatro, cinco. A gente tá na quinta volta. Agora, a gente vai pra nossa sexta volta, tá? Isso aqui é só repetição. Até a gente concluir essa parte aqui, os leques vão aumentando sempre no último ponto. E aqui, você vai só alternando. Uma carreira, você vai fazer bloquinho dentro do bloquinho, dentro do espaço. E na outra, o contrário, né? Então, eu vou aqui, ó, alargar de novo a minha laçadinha, porque eu vou começar com o ponto alto falso. Então, eu seguro, giro a minha agulha, busco o meu fio ali atrás, ó. Estico e tiro as duas laçadinhas aqui em cima juntos, tá? E aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos, tá? Porque aqui eu vou formar o meu primeiro bloco, tá? Vocês estão vendo o tanto que fica legal sem marcação de três correntinhas pra iniciar? Isso aqui você leva pra qualquer crochê, tá? Pra qualquer modelo. Então, eu tenho meus quatro bloquinhos, vou fazer duas correntinhas. Ó, enrolo, venho aqui, ó. Faço meu primeiro ponto alto aqui nesse último ponto alto. E vou fazer os dois pontos altos aqui nesse intervalo, tá bom? Nesse intervalo aqui, eu vou fazer dois pontos. E aqui no primeiro ponto desse outro bloco, eu faço aqui mais um ponto alto. Então, aqui nessa lateral, a gente vai ter sempre essa mesma repetição, tá bom? Você vai só intercalando aqui. Uma carreira, você começa com o bloco cheio, na outra, você começa com as correntinhas, tá bom? Então, a gente vai dar prioridade agora à curvinha aqui, tá bom? Então, eu cheguei aqui na minha curvinha de novo, pessoal. E aqui, ó, eu vou fazer o primeiro ponto alto no primeiro, no segundo um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E aqui no quarto, eu faço dois pontos altos. Lembrando que a gente tá na sexta volta, tá? E os motivosinho aqui da curva, já vão ficar aqui com cinco pontos. A cada volta, esses motivos aqui vai aumentando um ponto, tá bom? Então, aqui nós vamos ficar com cinco em cada motivo. Lembrando, pessoal, que você tem sempre que deixar dois aqui no último, pra que ele fique bem abertinho, tá bom? Então, aqui você vai fazer... Então, aqui nós vamos ficar aqui dessa forma, tá? Em cada motivo que você for fazer aqui, você vai fazer... Então, a nossa curvinha vai ficar assim, pessoal. Cada motivozinho desse aqui tem cinco pontos, tá bom? E assim você vai fazer por toda a lateral. Então, aqui, essas laterais sempre vai ser a mesma repetição. O que a gente vai fazer? A gente vai sempre concluir a volta toda. E eu vou voltar com vocês aqui só na parte dos aumentos, tá? A emenda aqui sempre é da mesma forma, já mostrei, tá? Aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. E vem, eu já vim mostrando aqui o aumento de cada volta. Agora, a gente vai voltar na nossa sétima carreira, tá bom? Olha só, gente. Aqui a gente tá, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, a gente tá na nossa sétima voltinha. Como eu falei pra vocês que essa parte das laterais é só repetição, eu vou estar mostrando pra vocês aqui a parte dois aumentos, tá? Então, aqui eu tenho dois pontos. Três pontos. Quatro pontos. E no último, como eu vou ter aumento, vou colocar dois aqui no mesmo espaço, eu vou ficar, então, com seis pontos nessa parte aqui, né? Bom, comecei com três, aqui ficou com quatro, aqui com cinco, aqui tá com seis. Cada volta que a gente vai fazendo, pessoal, essa parte aqui vai aumentando, né? Porque tem o aumento do último ponto, né? Então, assim, é uma base simples, tá? A primeira versão desse tapete fez muito sucesso, tá? Mais de um milhão e duzentos mil visualizações. A Aline, minha amiga, que fez esse trabalho, que pediu que eu gravasse. É uma pessoa do coração muito bom, sou muito grata a ela, tá? E é isso, gente. Ó, aqui você vai fazer em todos os seis motivos, tá? Repetir as laterais. Então, aqui na nossa sétima carreira, a gente fica com seis aqui, tá bom? A gente vai voltar agora com a nossa oitava volta, colocando aqui os aumentos, tá bom? Olha só, pessoal, estamos na oitava volta, né? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, é a nossa oitava volta aqui, que tem os aumentos aqui, tá? Essa questão da lateral aqui é repetição, como eu falei pra vocês. Sempre uma carreira vai começar com um bloquinho cheio e a outra com um bloquinho só de correntinha. Com um bloquinho não, com um espacinho de correntinha, tá bom? E nessa aqui, ó, a gente vai fazer do aqui, tinha um agora o segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. E aqui no último ponto, a gente faz o sexto e o sétimo, porque a gente coloca aumento no final de todos esses bloquinhos. A gente vai colocar o aumento pra que ele fique abertinho assim, ó. Vai ficando abertinho, tá? Não fecha, porque o tapete pra ficar legal, pra base tá perfeito, tem que ficar assim, abertinho. Se ele começar a fechar, gente, o que que acontece? Você pode tentar assaltar um pouquinho a tensão do seu ponto, ou pegar uma agulha mais, uma agulha maior. Tipo, essa aqui é a três e meia, você trabalhar com a quatro, pra ver se melhora, tá? Aí, faz duas correntes e repete. Então, gente, ó, como isso aqui é só repetição, essa base dele aqui não muda muita coisa. Eu vou dar uma adiantada em algumas carreiras. E depois eu volto mostrando pra vocês aqui, confirmando, repetindo quantos que a gente ficou aqui nessas carreiras que tem aumento, tá bom? Não precisa se preocupar, vocês vão conseguir fazer. Nanda, você pulou? Eu pulei quatro, cinco carreiras, que é só repetição. A única diferença vai ser que toda volta vai ter um pontinho a mais nessas carreiras aqui, ó. Ó, aqui foi com três, aqui com quatro, aqui com cinco, seis, e agora com sete. Então, com oito, com nove, e assim vai, tá? Então, eu vou dar uma adiantada na minha base e eu volto com vocês. Então, gente, aqui essa base, o resultado dela pro tamanho da peça que eu quero é esse aqui. Então, vamos recapitular aqui quantas carreiras eu estou. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Desde o início aqui da base, eu tenho doze. A partir de quando começamos a fazer os motivos que vai definir a nossa base oval, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove. Então, eu tenho nove, contando a partir de quando a gente começou a modificar a volta, né? Começou a fazer esse trabalhado aqui e também os bloquinhos aqui de três, de quatro. Então, eu tenho nove. Com nove carreiras, pra mim, essa base aqui está ótima. A partir daqui, eu vou começar um outro trabalhado, né? Então, assim, essa base aqui, pessoal, vocês podem fazer qualquer tipo de adaptação, tá? Vocês podem fazer qualquer outro acabamento que não seja esse que eu vou usar nessa base. Vocês fazendo essa base aqui, vocês podem fazer qualquer modelo de tapete oval. Essa base aqui, ela é universal, como vamos dizer assim, universal aqui no mundo do crochê, tá? Ó, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, eu comecei com três, né? Aqui, na segunda, eu tenho quatro. Na terceira, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Na quarta, eu tenho seis. Na quinta, eu tenho sete. Na sexta, eu tenho oito. É, não, peraí, ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso mesmo. Na sétima, eu tenho nove, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Na oitava, eu tenho dez. E na nona, eu tenho onze, ó. Só pra conferir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Pessoal, quem já entende, quem já tá craque nessa base, pode tá pulando aí o vídeo. Mas, assim, como eu tenho muitas meninas que estão iniciando agora, é importante que eu traga esse passo a passo mais detalhado. Vocês observaram aqui no ponto alto, no ponto alto falso, que ficamos com as quatro partes iguais. Não fica marcado aquela emenda de três correntinhas. Então, levem isso aqui pra vida, meninas. Todos os tapetes que vocês forem fazer, trabalhe ponto alto falso no início. Se não ficar bem legal nos primeiros, vão treinando, vão treinando, vão treinando, que vocês vão conseguir. Porque fica bem legal, ó. Fica bem igual a todos os inícios. As pessoas não vão perceber onde que é a emenda dessa base. Então, essa aqui é a base universal. Com essa base, vocês podem fazer qualquer outro tapete, tá? Vocês podem agora trabalhar, por exemplo, três carreiras aqui de pontos altos, depois fazer um barrado russo. Vocês podem fazer aqui bloquinhos nela toda. Vai dar imaginação de cada pessoa, tá? Mas eu, como eu vou trabalhar o tapete aline, agora eu vou dar sequência à próxima volta, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui uma sequência de uma volta toda de pontos altos, tá? Ó, vamos repetir aqui o nosso ponto alto falso de início. Maravilhoso, que eu aprendi com o professor Samuel, do blog do crochê. Ele é craque, vocês sabem, tá? Ele é fera. Ó, estica bem aqui como se... Você tem que esticar da altura que fica o seu ponto, tá? Seu ponto alto, os próximos pontos. Então, aqui, ó. Giro. Tem que segurar aqui, ó. Tem que segurar, senão não dá certo. Giro. Busco lá o fio. E giro aqui as duas alcinhas. Ótimo. E essa carreira aqui vai ser ponto alto sobre ponto alto em todos os espaços. Vamos colocar pontos altos, tá? Aqui, ponto alto sobre ponto alto. Agora, aqui dentro vai ser dois pontos altos. Sobre esses pontos aqui, vamos trabalhar um pra cada um, que vamos ficar com quatro, né? Porque eles são quatro. E a gente trabalha um pra cada um. Gente, a gente, a ideia, as ideias podem ser trabalhadas de tantas formas. Porque esse tapete aqui, eu amei ver essa versão. E aí, eu fui lá, conversei com a Ivone, né? Artes Crochê. E aí, ela, ai, eu vou gostar demais. E aí, eu vou mostrar aqui a adaptação que você fez. E já aproveito e gravo aqui uma nova versão. Porque eu precisava de gravar de novo o tapete Aline. E aí, a gente já grava já com esse novo acabamento, né? Gente, o restante aqui pra vocês fazerem passadeira, fazer tudo é a mesma coisa no tapete Aline original. Então, eu vou fazer ponto alto até ali e vou mostrar pra vocês quando chegar aqui, tá bom? Aqui, ó, fiz toda a minha lateral, tá? E aqui, gente, a gente vai seguir aquela mesma sequência aqui, ó, dos motivos da curva. Vamos continuar colocando o aumento aqui no último ponto que corresponde a cada motivo, tá? Então, aqui eu fiquei com, ó, do primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Em cima dele, tá? Doze. E aqui nesse intervalinho de correntinha, a gente vai colocar dois pontos também, tá? Porque corresponde pra essas duas correntinhas. E aqui, novamente, ó, um pra cada pontinho do bloco. Vou botar assim pra ver melhor. Um pra cada pontinho aqui do bloco, ó. É muito gostoso de fazer, gente, esse tapete. Ele é maravilhoso. Agora, com essas modificações, ele vai ser, assim, o queridinho das meninas. Porque a nossa primeira aula, ela foi boa, é boa, tem mais de um milhão e duzentos mil visualizações. Mas essa aqui tá mais elaborada agora. Tem o ponto alto falso pra destacar, pra ali deixar a nossa emenda bem discreta, né? Vou mostrar também a forma de fazer a emenda do ponto puff, que vai ficar bem bonito também, ó. Aqui é o aumento, tá bom? Então, é isso, gente. Você vai fazer isso aqui por toda a base, tá? Você vai fazer. Quando chegar ali, ó, nós vamos fazer a nossa emenda. E eu vou mudar a cor pra gente começar a fazer o nosso ponto puff lindo. Então, aqui, olha só, concluída a nossa volta aqui, ó. Olha isso, bem bacana. Pessoal, importante aqui. Você fez essa carreira aqui. Começou a fechar sua peça? Adiciona um pontinho a mais aqui em cada. Ao invés de você colocar dois, você coloca três, ó. Pra que ela fique mais abertinha. No meu ponto, fica assim, fica ótimo, tá? Fica bem, ó, bem abertinho, bem tranquilo. Então, agora, a gente vai fazer a nossa emenda aqui, ó. Já cortei aqui o meu fio. Eu vou fazer com a própria agulha de crochê. Você pode usar sua agulha de tapeceiro, se você quiser. Então, aqui, ó, eu vou ignorar o ponto alto falso. Ele tá aqui. E eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, de frente lá pra trás, nesse ponto aqui, ó. E eu vou buscar esse fio que tá ali atrás. Busquei ele aqui pra frente, ó. Eu vou ajustar ele. E esse elo aqui, gente, ele vai cobrir aqui o ponto alto falso, ó. Ele vai representar ele, tá? Ó, e agora, eu venho com a agulha aqui, ó. De onde saiu o meu fio. E eu vou buscar aqui, ó, aqui pra trás. Pra completar aqui o meu elo, ó. E ficar assim. Tá vendo? Então, aqui atrás, ó. Eu vou... Aqui por alguns pontos esconder, tá? Você vai esconder aqui, ó. Esse fio. Não puxa muito, que é pra não repuxar o elo que você fez ali, tá? Você vai esconder aqui por alguns pontos. Se você preferir, você pode usar a sua agulha de tapeceiro, tá? Tranquilamente. Aqui, se a pessoa não tiver agulha de tapeceiro, ela tranquilamente consegue fazer com a de crochê, tá bom? Então, ó. Tá vendo? Ficou bem discreta aqui a nossa emenda. As nossas emendas aqui com ponto alto falso maravilhosas, ó. Olha isso. Bem discreto. E aqui, você vai dividir. Você pode puxar mais, tá? Vou puxar mais alguns aqui, que aí eu pego e já faço essa emenda com vocês, tá? Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Vou dividir aqui. Esse fio aqui é seis, então, fica três. Perninha pra cada lado. Eu vou no ponto aqui da frente, ó. Vou no ponto aqui da frente. E pego uma perninha. Aqui, eu vou fazer aqui, ó. Um primeiro nó. Vou fazer esse primeiro nó. E venho com a minha cola pano aqui, ó. E coloco aqui sobre o nó um pinguinho de cola. Dinéia Sinatra, que me ensinou a fazer assim. Fetoura, fetoura. Ó, aí eu coloco, olha, faço aqui mais dois nozinhos, ó. Mas não tem no mundo que faça isso aqui soltar um dia. Depois que secar, você só corta a sobra, tá bom? E aí, ó, fica bem legal a nossa emenda, ó. Tá vendo? Fica igual aqui, ficou igual aqui. Então, é isso, pessoal. Nossa emenda é isso aqui, tá? E aí, ó. E aí, ó.